É domingo e você merece comer muito bem, então vem para cá, vem para o restaurante do Nego, porque aqui no restaurante do Nego você vai comer muito bem e vai pagar muito pouco, traga sua família, traga os seus amigos, domingo é um dia especial e aqui no restaurante do Nego é muito melhor, porque aqui você vai conferir os mais variados pratos da culinária típica brasileira, tem marreco recheado, tem costela na brasa, tem aquele macarrão maravilhoso e muito mais, tem pratos quentes, pratos frios, tem sobremesa, aqui no restaurante do Nego você come muito bem e paga muito pouco, restaurante do Nego é aberto todos os dias, tanto para o almoço quanto para o jantar e o melhor, restaurante do Nego dispõe de 5 ambientes especiais para você fazer a sua festa de final de ano, você que é empresário, quer organizar aquela confraternização com os seus funcionários, com os seus amigos, com os seus colaboradores, então vem para cá, vem para o restaurante do Nego, aqui são 5 ambientes especiais, um deles vai servir direitinho para as suas necessidades, é só ligar para o telefone 3441 0800 e fazer a sua reserva, 3441 0800 e faça a sua reserva do ambiente especial para a sua confraternização de final de ano, afinal de contas, aqui no restaurante do Nego você come muito bem e paga muito pouco!